A nossa música em Português tem uma mensagem muito bonita que chama-se em Itafira, uma saudade portuguesa. Aqui já José dos Santos, uma saudade portuguesa Como o mundo não ninguém sabe, nem ninguém sabe o que vê Nas camutos do pé da cena, lá para trás dos opostos Filho de uma remela, filho de um pai sem morte A nossa música em Português A nossa música é uma am droite O cheiro baixo do sol, o meu mar se jogou com o mar A lua não ser mais velha, o meu bem e o seu luar A doção que já vinha por madrugue e a retornar a terra que houve nascer A moça para se casar, mas eis que vem uma nuvem de homens para levar Para a guerra, para morrer, para a guerra, para matar A lua não ser mais velha, mas eis que vem uma nuvem de homens para morrer A lua não ser mais velha, mas eis que vem uma nuvem de homens para morrer A lua não ser mais velha, mas eis que vem uma nuvem de homens para morrer A lua não ser mais velha, mas eis que vem uma nuvem de homens para morrer A lua não ser mais velha, mas eis que vem uma nuvem de homens para morrer Manteve-se a rena cega, a pátria mãe não chorou, nem por ele, nem por nenhum dos outros ele matou. Me seguindo, fechando, tudo foi sem hora de ver, o mundo eu lhe pensava, nem ganho, sabe ver. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL